Uma hora e cinquenta minutos, vamos continuar a conversa com o senador Sérgio Petecão. Vou lembrar aqui, Petecão, que aqui nesse programa, já por duas vezes, se a memória não me falha, o senador Márcio Bittar falou que a deputada Mara Rocha encarnaria, concretizaria a oposição a Gladysson Cameli efetivamente. O que você tem a dizer em relação a essa linha de raciocínio do senador Márcio Bittar? Você não encarna essa ideia de oposição a Gladysson Cameli? Se você voltar um pouquinho no tempo, nós estamos fora desse governo há mais de ano. Nós entregamos todos os nossos cargos há mais de ano. Então, quando nós vimos o que estava por trás desse governo aí, e o próprio vice-governador denunciando, se o vice-governador, se o vice-governador que tem informação estava denunciando, foi aí quando nós buscamos mais informação e vimos que esse governo estava mergulhado no mar de lama. E não deu outra. Foi aí quando nós começamos a nos preparar para sair do governo. governo. Para mim, um governo que eu elegi, qualquer político quer estar no governo aí, tá? Eu não sou só. Eu tenho um grupo de pessoas que hoje passam por dificuldade que gostaria de estar dentro do governo. Mas, pô, nós temos que ter compromisso e responsabilidade. Esse governo que está aí, você vê que tem alguns... No governo do Binho, nós tivemos uma divergência e nós largamos o governo do Binho. Nós tínhamos acabado de ganhar o governo. Você lembra disso? Nós largamos por conta de algumas situações que... Cargos, sobretudo. É... Não, cargo não. Foi logo no começo, chegamos nem a assumir cargo, né? O meu pessoal ainda ficou no governo, me abandonaram e eu fiquei fora só. Foi um episódio que aconteceu e eu, como era muito amigo do Binho, nunca imaginei que o Binho pudesse fazer aquilo. Mas isso aí já passou. Agora, esse governo que está aí, não é eu que estou dizendo, não. Quem está dizendo é a Polícia Federal. Essa semana eu fiz uma fala lá na tribuna do Senado. Aliás, com muito destaque, né? A sua fala foi dura o suficiente, deu uma chacoalhada até na ministra. É porque as pessoas, Itam, os meus colegas parlamentares, lá os senadores, nós estamos falando do Acre, que é um estado pobre. Nós estamos falando de um desvio de 800 milhões de reais. É quase um bilhão. Fala-se que o desvio é mais de um bilhão. Tu sabe quanto é que gastou? Tu sabe quanto foi gasto nesse governo, então? Só com consultoria de projeto? Não. Quanto? Mais de 18 milhões de reais. Mais de 18 milhões. Nós temos aí uma equipe que está levantando, né? Levantando algumas informações, até para quem a gente possa. Essa aí eu fiquei louco. Me diga uma obra desse governo, para gastar 18 milhões de reais com... Não, eu já fiz essa pergunta, eu pedi cinco obras, ninguém apontou. Não, então me dá três obras. Não dá, não tem. Ontem, foram para a cena madureira. Então, eu só não vou dizer para ti que o viste sai, porque eu sou homem, esse negócio de viste sai, eu estou fora. Mas eu, se esse governo fizer essa ponte de cena madureira, ele volta aqui nove meses, né? Você acredita nessa promessa, não? É mentira, homem de Deus. Se ele não fez em três anos, é mais uma mentira dele. Ele lançou duas pontes, Chapuri, né? Tinha sido uma preservada lá, que ele tinha feito lá. E cena madureira, como é que ele vai fazer? Como é que ele vai fazer essa ponte? Se não fez em três anos, vai fazer em nove meses? Então, não existe, cara. Esse governo, eu diria a você que chegou no fundo do poço, Itaã, essa situação da BR-364... Mas antes de você falar a respeito da BR-364, eu queria voltar ao raciocínio que motivou o início do programa. Mara Rocha, é ela que encarna a ideia de oposição ao... A Mara Rocha... Ela te preocupa, como pré-candidata? Muito pelo contrário. A Mara vai animar essa campanha. Tinha que ter uma mulher, né? Tinha que ter uma mulher, uma Mara... Não, não é que tinha que ter uma mulher, Peter. O problema é o seguinte, o MDB tem uma estrutura... Tem uma estrutura consolidada em todo o estado do Acre. Certo. Mara Rocha tem sido uma deputada, uma parlamentar efetiva lá, eficaz, muito atuante. Agora, eu quero saber se isso repercute aqui, que pesquisas que você tem que pode... Nós só vamos saber quando abrir as urnas. Eu fiquei feliz com a vida da Mara, né? Por tudo isso que você acabou de frisar. Lógico, eu não tenho nenhum problema, eu não tenho nenhum problema se a Mara chegar na minha frente do segundo turno, eu ir apoiá-la. Quem eu não vou apoiar, eu já sei. Quem eu não vou apoiar é esse governo que está aí. Isso aí esquece. Esquece. Hoje me ligou um jornalista de Brasília, que tinha conversado com o Márcio Vittar, e o Márcio dizia para o cara que eu estou prestes a desistir da campanha. Zero chance. Estamos trabalhando muito pelo contrário. Se você ver a estrutura que nós montamos ali, o comitê, onde a militância vai estar lá, um lugar maravilhoso. Eu nunca estive tão animado. Eu não sei de onde o Márcio tirou isso. Depois eu vou até conversar com ele. Eu gosto do Márcio. Mas o Márcio, por que você tirou isso, irmão? Então, nós vamos ganhar a eleição. Então, nós estávamos falando da candidatura. Eu ia começar. Vou voltar na Mara para a gente entrar na B364. Eu penso que a Mara vai nos ajudar nessa eleição. Vai nos ajudar e ajudar muito. Porque é tanto rolo que eu não vou ter tempo de mostrar o rolo tudo, que a população precisa saber. Até como se você tivesse tanto rolo para mostrar, você não hesitaria em mostrar. Você concorda que você está blefando? No nome de Deus, como é que eu estou blefando? Eu vou te falar agora ainda a BR364. Acabei de te falar... Então, me deu uma novidade em relação a BR364. Não, eu te... Tu sabia desses 18 milhões? E consultoria, não. Eu não sabia. Então, é tanto rolo que todo dia vai aparecer mais rolo. Olha, eu estou muito ansioso. E eu vou cobrar isso da ministra. Eu cobrei na tribuna do Senado. Eu vou continuar cobrando da ministra Nancy. Para que dê uma satisfação sobre pena da Polícia Federal ficar desacreditada. Então, quer dizer que a Polícia Federal estava mentindo? Ou você não acredita nesse desvio de 800 milhões? Você acha que a Polícia Federal inventou isso? É que você disse que eu estou blefando. Não. O problema é que eu quero que você me apresente uma novidade em relação à questão... Qual é o novo escândalo que você tem que ainda não apresentou? Meu irmão, você ainda vinha mais escândalo. Não. O que a polícia, a ministra, deu um prazo de 90 dias. Quem vai ter que mostrar o desfecho agora é a Polícia Federal e o Ministério Público Federal. Eles é que vão ter que apresentar a denúncia, né? Sobre pena. Olha, e se não tiver nada, se o cara for inocente... Olha, eu não tenho nenhum problema vindo do programa. Gente, a Polícia Federal estava mentindo. O Ministério Público Federal, a ministra estava mentindo. Eu não tenho nenhum problema. Agora, eu não posso é fechar os olhos e dizer que a BR-364, que liga a região dele, que liga a região dele, né? Que era para ser referência no governo dele ou não era? Com certeza. Não era ou não era? Vou te fazer uma provocação. Está intrafegável. Está intrafegável. Eu recebo todo dia ligação de Feijó, recebo ligação de Tarauacá, de Cruzeiro do Sul, é toda hora pedindo que a gente faça alguma coisa. Betecão, você viu que está no poder uma figura que chegou no Palácio Rio Branco cheio de simpatia, cheio de gracejos, cheio de danças, cheio de... Macacada. Tudo bem. Talvez seja um estilo. A provocação que eu te faço é o seguinte. Você está percebendo que há um limite para o eleitor. O eleitor aceita esse tipo de postura até o momento que a água bate no bolso. Porque o cenário que a gente viu ali na frente do Palácio Rio Branco nos últimos dias é uma coisa muito preocupante, muito grave. Servidores de vários segmentos da gestão pública em greve, protestos e tudo. Quatro categorias, Betano. Você concorda que você tem um perfil muito parecido com o dele? De quem? Você também é um cara fanfarrão, brincalhão, o que traz uma certa leveza. Eu não sou mentiroso, você nunca viu, eu prometi nada para as pessoas que não possam cumprir. A política não exige mais seriedade? Mas você pode ser brincalhão. Agora você tem que tratar as coisas com responsabilidade. Então eu perdi meu pai com 14 anos. Eu sei o que é a vida. Eu tenho certeza que esse cidadão não sabe o que é um cheque sem fundo, ele não sabe o que é uma duplicata vencida. Eu sempre trabalhei, meu irmão. Eu sempre trabalhei. E eu vou fazer 32 anos de mandato. Qual é o meu grupo político? Quem é? Eu sou ligado a quem? Quem é o meu grupo político? Dizem assim. Olha, o Patecão é da família dos políticos, fulano e tal. Nunca tive isso, velho. Eu fui ralando. Perdi a primeira eleição de vereador. Depois me elegi três vezes. Quem é? Entrou a minha irmã agora, além de Patecão, que é vereadora. Mas eu nunca tive. Eu sou ligado a nenhum grupo político. Não foi meu pai, não foi minha mãe, não foi meu tio. Nunca tive isso. Então, tudo que eu consegui na minha vida foi com muita dificuldade. Com muita dificuldade, foi ralando. Nunca tive grandes dinheiros para botar em campanha. Então, se o povo do Acre me der essa oportunidade, você pode ter certeza, velho. O que eu tenho pedido? Eu tenho pessoas lá com doutorado, com mestrado. O que tu imaginar eu tenho lá no... Juntamos um grupo para pensar num plano de governo. O que é que eu tenho pedido a ele? Todos os dias. Todos os dias não. Eu não vou lá todos os dias. Mas quando vou lá, de 15 dias, a gente se reúne. Eu quero que a gente possa ter um plano de governo que seja realizável. Que eu não possa... Então, qual é o problema de um prefeito, de um governador? Está lá os professores. Olha, nós queremos 33% de aumento. Sentar na mesa, amigo, está aqui. Eu não tenho 33%. Lá no começo do ano. Olha, eu tenho... Vamos, esses 33% eu vou dar de três vezes. Três de dez. Porque o orçamento do Estado só me permite que eu faça isso. É isso. Esse diálogo você vai estabelecer de uma forma mais franca, né? Não, quem me conhece sabe que eu tenho. Sem mentira. Sem mentira. Pergunta. Olha, hoje o governador... Se eu disser para ti... Olha, o governador não pegou a peste de ladrão ainda. Eu não vou mentir. Mas tem uma pesquisa. A peste de ladrão está pegando. Agora, a peste é do mentiroso. Todo mundo nessa cidade só conhece esse homem por mentiroso. Pergunta para ele. O que ele acha da falta de acesso mínimo necessário para a sobrevivência das pessoas atualmente no Acre? Aonde vamos parar? Ele está se referindo aqui aos preços abusivos. E aí, ele está te perguntando na condição de possível governador, o que que Petecão iria fazer? Então, é... 12,59 o quilo da cenoura hoje. Cenoura é coisa de rico. Ah, é coisa de rico. Eu já penso na cartela de ovo. É. Eu penso na cartela de ovo. A gente comprar uma cartela de ovo por 8 reais. Vê lá quanto é que está agora. Está o quê? Está mais de 20, né? Bom, Petecão... Então, meu irmão, o que nós temos que fazer, Itan, é que é com muita humildade. Essa é a preocupação do meu governo. É que as pessoas tenham o mínimo, o básico, que é o alimento da mesa. Petecão, vamos fazer o intervalo? Vamos para o intervalo e já voltamos com o Gazeta Entrevista. Tem muita participação aqui. Acabamos nos estendendo aqui em relação a essa questão da Mara Rocha. Quais as consequências de Mara Rocha no jogo? E deixei aqui o telespectador sem perguntar. Mas no próximo bloco vamos dar uma priorizada nas perguntas que vocês estão fazendo aqui para o senador Sérgio Petecão.